Veja aquela doninha! Veja aquele macaco! Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe popar, popa e vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe popar, popa e vai a doninha Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe popar, popa e vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe popar, popa e vai a doninha Oh, veja que aranha é tão linda A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Não conseguiram juntá-lo de novo Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Jack caiu Quebrou sua cabeça E Gil chegou em seguida Então Jack se levantou E disse a Gil Levando-a em seus braços Escove a sujeira Não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil Foram acima do monte Para buscar o balde de água Levaram pra casa E a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa Saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby A cabeça trata Com vinagre E papel pardo Então Gil entrou E ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou Em seu joelho ficou Ao rir de sua desgraça Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai-ovan krypí Ai-o, ai-o, ai-o Riga geggab Ai-vamos nós Ai-vamos nós Ai-vamos nós Riga geggab Ai-vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Batemos palmas e os pés, e os pés, e os pés Batemos palmas e os pés, ai ho, ai ho, ai ho Saltamos para cima e pra baixo, cima e baixo, cima e baixo Saltamos para cima e pra baixo, ai ho, ai ho, ai ho Riga-jig-jig, aí vamos nós, aí vamos nós, aí vamos nós Riga-jig-jig, aí vamos nós, aí ho, aí ho, aí ho Subimos no trem e buzinamos, buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos, aí ho, aí ho, aí ho Beijei mamãe e abracei papai, abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai ho, ai ho, ai ho Riga-jig-jig, ai vamos nós Ai vamos nós, ai vamos nós Riga-jig-jig, ai vamos nós Ai ho, ai ho, ai ho Pé direito pra frente, pé direito pra trás Pé direito pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e poque e damos uma volta É assim que a gente faz Pé esquerdo pra frente, pé esquerdo pra trás Pé esquerdo pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e poque e damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente, mão direita pra trás Mão direita pra frente, é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Mão esquerda pra frente, mão esquerda pra trás Mão esquerda pra frente, é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Vamos todos pra frente, vamos todos pra trás Vamos todos pra frente e é assim que a gente faz Fazemos oque-poque e damos uma volta É assim que a gente faz Bom dia, Sr. Bully! Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Eu sou um bulezinho esperto, assim eu sou E posso mostrar este meu dom Posso tornar a alça no meu nariz Basta me tombar para o chá deitar Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y e Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, I, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou um quadrado, sou um quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Sou um quadrado, sou um quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiangono Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou um retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração Sou um coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas A mamãe gritou Quá, 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 quá Dois patinhos foram nadar Dois patinhos foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Amassou um patinho Voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome B-I-N-G-O I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome N-G-O I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome G.O. 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 e bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome O. O. O e bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Turma neném e na cesta bem alto Se o vento soprar, vai a cesta abanar Se o galho quebrar, vai a cesta cair E então cairá o neném também O neném dormindo, quente e em paz Mamãe a seu lado, na cadeira balançando Pra frente e pra trás, a cesta abanando E o neném dormindo, ouvindo a cantar Turma neném e não tema não Não tem problema, mamãe dá a mão Dedos pequenos, olhos cerrados Sempre dormindo até amanhecer Turma neném e a cesta é sua O papai é o papai O papai é nobre, mamãe é rainha Bete é uma moça com anel dourado Joãozinho é baterista e toca pro rei Hoje vamos jogar um jogo Um jogo de esconde, esconde Vou contar até dez E vocês se escondem Eu prometo não vou espiar Prontos ou não Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Aí está você Aí está você Escondendo-se atrás da parede Você é o último que encontrei Sua vez pra encontrar todos nós Prontos ou não Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Hoje vamos jogar um jogo Um jogo de esconde, esconde Vou contar até dez E vocês se escondem Eu prometo não vou espiar Prontos ou não Prontos ou não Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Cabeça, ombros, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé Joelho e pé Olhos, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta E cabelo e ancas e queixo e bochechas Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo E olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca Pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca Pernas e boca E olhos e ouvidos e boca e angas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Oh, veja que aranha tão linda! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha subiu pela parede Se você está contente que você está contente Quer mostrar a toda a gente que você está contente Estale os dedos Se você está contente Se você está contente Grite viva Se você está contente Quer mostrar a toda a gente que você está contente Grite viva Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar a toda a gente que você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar a toda a gente que você está contente Bata palmas Ovelhinho jogou um, jogou knick-knack no meu dedo É o knick-knack, paddywhack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dois, jogou knick-knack no sapato É o knick-knack, paddywhack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou três, jogou knick-knack no joelho É o knick-knack, paddywhack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou quatro, jogou knick-knack nesta porta É o knick-knack, paddywhack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou cinco, jogou knick-knack na colmeira É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou seis, jogou nick-nack nos meus galhos É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou sete, jogou nick-nack lá no céu É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou oito, jogou nick-nack no portão É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou nove, jogou nick-nack nas minhas costas É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dez, jogou nick-nack outra vez É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão e pra casa foi rolando Seu McDonald tinha um sítio, ia ia iô E nesse sítio tinha pintinhos, ia ia iô Era piu-piu aqui, piu-piu ali, piu-piu-piu por todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio, ia ia iô E nesse sítio tinha cães, ia ia iô Era oi oi aqui, oi ali, oi 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio, ia ia iô E nesse sítio tinha porcos, ia ia iô Era oi oi aqui, oi oi ali, oi 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 Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio, ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio, ia ia iô E nesse sítio tinha cavalos, ia ia iô Era oi aqui, oi ali, oi 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 Ia ia iô E nesse sítio tinha vacas, ia ia iô Era mamã aqui, mamã ali, mamã, mamã por todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio, ia ia iô E nesse sítio tinha patos, ia ia iô Era qua qua aqui, qua qua aqui, qua 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 Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio, ia iô Gira, gira a roda, mas com tantas rosas Para cima, para baixo, caímos no chão Gira, gira a roda, mas com tantas rosas Para cima, para baixo, caímos no chão Gira, gira a roda, mas com tantas rosas Para cima, para baixo, caímos no chão Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim! Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim! Hum... Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca Ha, ha, ha! Hum... Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca Ha, ha, ha! Eu quero viajar naquele ônibus! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz Vai para trás, vai para trás Vai para trás O motorista diz Vai para trás Pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina no ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina no ônibus toca, toca, toca Pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiu, desenchiu, desenchiu Os pais no ônibus desenchiu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vá embora 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 Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Nenenzinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Oh, veja aquelas estrelas Não são lindas? Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quando o sol desaparece Nada mais ele ilumina Então você começa brilhando Toda noite iluminando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar O viajante no escuro O viajante no escuro Agradece esse seu brilho Agora sabe o caminho Porque sua luz o conduz Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no céu escuro você está E da janela vejo brilhar Nunca, nunca fecha o olho Até o sol nascer de novo Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar É sua luz que ilumina O viajante enquanto caminha Não sei bem o que será Mas quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, 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 estrelinha Só com ferro Só com ferro Construa a ponte Minha linda senhora Minha linda senhora Os ferros podem se partir Se partir, se partir Os ferros podem se partir Minha linda senhora Constrói a ponte com parafusos Parafusos, parafusos Constrói a ponte Constrói a ponte Com parafusos Minha linda senhora Os parafusos Enferrujam 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 Os parafusos Enferrujam Minha linda senhora Constrói a ponte Com pãezinhos Com pãezinhos Com pãezinhos Constrói a ponte Com pãezinhos Minha linda senhora Os pãezinhos Os pãezinhos vão cair, vão cair, vão cair Os pãezinhos vão cair, minha linda senhora Constrói a ponte com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Constrói a ponte com prata e ouro, minha linda senhora Prata e ouro eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Prata e ouro eu não tenho, minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro, prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro, minha linda senhora O que foi que ele fez, que ele fez, que ele fez O que foi que ele fez, minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu, e sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo, minha linda senhora Cem reais, vou libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Cem reais, vou libertá-lo, minha linda senhora 100 reais não tenho não, não tenho não, não tenho não 100 reais não tenho não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão ele vai então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que finge toda noite Minha linda senhora E se ele adormecer Adormecer, adormecer E se ele adormecer Minha linda senhora Com cachimbo ele não dorme Ele não dorme, ele não dorme Com cachimbo ele não dorme Minha linda senhora Oh, nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo Nós amamos vocês Gostamos de compote e de morangos também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Gostamos de bananas e de chocolate também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as aves amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hamburgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Olá é a palavra que digo todo dia Para cumprimentar todos que encontro no caminho Olá é a palavra que digo todo dia Para cumprimentar todos que encontro no caminho Por vezes eu fico conversando um pouco E quando terminamos eu digo adeus Oi é o outro cumprimento que utilizo E é seguido por um como vai Oi é o outro cumprimento que utilizo E é seguido por um como vai Cumprimentar com um oi É amigável E quando terminamos eu digo adeus Olá é a palavra que digo todo dia Para cumprimentar todos que encontro no caminho Olá é a palavra que digo todo dia Para cumprimentar todos que encontro no caminho Por vezes eu fico conversando um pouco E quando terminamos eu digo adeus Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Vamos todos começar a remar Vou, 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 vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que Perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos entram Não comem tarte Miau, 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 miau Não comemos tarte Três gatinhos acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos E podem comer tarte Miau, 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 miau Vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram a tarte Mamãe querida, veja só Sujamos nossas luvas Sujamos nossas luvas O quê? Sujaram suas luvas, seus maus gatinhos E começaram a chorar Miau, 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 miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos Três gatinhos lavaram as luvinhas E puseram a secar Mamãe querida, mamãe querida Mamãe querida, veja aqui Lavamos nossas luvas O quê? Lavaram suas luvas, gatinhos lindos E eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 miau Cheiramos um rato bem perto Tic toc, tic Tic toc, tic Hickory dickory doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, por que foge? Pergunta ao relógio, você me assusta Eu vou embora, Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Doc Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho, branco como a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse, e ao cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia, escola um dia, a escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia, que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar, rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Deu um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente Pacientemente, pacientemente E esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama Maria Sim, ama Maria Sim, ama Maria Sim, porque o cordeiro ama Maria E assim choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro Ama o cordeiro, ama o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio Tinha pintinhos Ia, 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 ia Era piu piu aqui Piu piu ali Piu 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 Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio Tinha cães Ia, 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 ia Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio E nesse sítio Tinha porcos Ia, 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 ia Era oi, oi piu aqui Oi, oi piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio Tinha cavalos Ia, ia, ia Era ria, ia Ria, ia Ria, ia E por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio Tinha vacas Ia, ia, ia Era mama Ia, mama Ali Mama, mama Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era qua qua aqui, qua qua ali Qua 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Quixi, quixi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y quixi, quixi araña De nuevo se subió Quixi, quixi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y quixi, quixi araña De nuevo se subió Quixi, quixi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y quixi, quixi araña De nuevo se subió Quixi, quixi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y quixi, quixi araña Y quixi, quixi araña Y un para o menino Que vive mais além As rodas do ônibus Giram, 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 giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, 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 pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Passageiros no ônibus, falam, 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 pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Eu sou o Doutor Frankenstein Estou colecionando partes e corpos para o meu monstro Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Agora que o meu monstro está pronto Vamos verificar todas as partes do corpo Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Está na hora de soltar você no mundo É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um fantasma? Oh, não! Eu vejo um fantasma? Corra! Eu vejo um fantasma? Ha, 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 ha É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo zumbi? Oh, não! Eu vejo um zumbi? Cuidado! Eu vejo um zumbi? Ha, 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 ha É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um zumbi? 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 Socorro! Eu vejo um zumbi? Eu vejo uma bruxa É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um esqueleto Oh não! Eu vejo um esqueleto Se esconda! Eu vejo um esqueleto É o dia das bruxas E a noite do Jack da Lanterna Consegue ver ele? Numa noite sem lua brilha uma sombra sobre a floresta Os morcegos se assustam e voam tão rápido quanto puderam O Jack da Lanterna está aqui para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar, primeiro ganhará seu prêmio de dia das bruxas Vamos tentar de novo Já consegue encontrar o Jack da Lanterna? Voando sobre as casas pode ver abóboras de todos tamanhos e formas Mas uma delas tem olhos e boca e agora ganhou vida O Jack da Lanterna está aqui para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar, primeiro ganhará seu prêmio de dia das bruxas Não é fácil encontrar o verdadeiro Jack da Lanterna Vamos tentar novamente? O campo está cheio de fantasmas e monstros Todos eles com olhar severo Mas um deles só adora sorrir Brilhando para cima e para baixo O Jack da Lanterna está aqui para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar, primeiro ganhará seu prêmio de dia das bruxas Conseguiu encontrar o Jack da Lanterna? Ou ele encontrou você primeiro? Nas profundezas da floresta assustadora tem o sítio do seu Mc Donald E nesse sítio vive um cachorro fantasma chamado Bingo Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E Bingo era o seu nome B-I-N-G-O Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era o seu nome E-N-G-O 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 E Bingo era o seu nome B-I-N-G-O Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era o seu nome N-G-O 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 E Bingo era o seu nome N-G-O Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era o seu nome N-G-O 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 E Bingo era o seu nome N-G-O 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 Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era o seu nome N-G-O 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 Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era o seu nome E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome E o bingo sai toda noite Para assombrar a fazenda Vou ensinar você a fazer sopa da bruxa As asas de um peixe E as barbatanas de uma mosca Casse, procure, busque Pegue, encontre A língua de uma gruja Um pequeno tritão frito Mexa, goza, cheire Prove, triture Mergulhe, mergulhe Agite, agite Misture, misture É tempo de provar Mergulhe, mergulhe Agite, agite Misture, misture É a sopa da bruxa! É fácil depois de aprender Basta ter todos os ingredientes O voo de um rato O sangue da noite Casse, procure, busque Casse, procure, busque Pegue, encontre Os dentes do escuro Antes que possam morder Mexa, goza, cheire Prove, triture Mergulhe, mergulhe Agite, agite Misture, misture É tempo de provar Mergulhe, mergulhe Agite, agite Misture, misture É a sopa da bruxa Ah, e não esqueça da última parte É a mais importante Um pouco de sol Com um pouco de lua Casse, procure, busque Pegue, encontre Um balde com estrelas Mexidas com a colher Mexa, coza, cheire Prove, triture Mergulhe, mergulhe Agite, agite Misture, misture É tempo de provar Mergulhe, mergulhe Agite, agite Misture, misture É a sopa da bruxa Aí está A sopa da bruxa A sua já está pronta? A sopa da bruxa Amém.